Música 4,8 bilhões de reais. Este é o faturamento das empresas filhas da Unicamp. Os números do último levantamento realizado pela Agência de Inovação e Nova Unicamp foram divulgados no último encontro Unicamp Ventures, realizado durante o Inova Campinas. O estudo revelou ainda que foram 701 empresas cadastradas. Elas são responsáveis por gerar mais de 30 mil empregos. Os professores Marcelo Nobel e Milton Frateschi comemoram os números. Aqui a gente está falando de inovação, está vivendo a inovação e a gente está em um lugar privilegiado, que é a região de Campinas, todo o ecossistema de inovação criado aqui em torno da Unicamp e realmente a gente tem aqui que festejar e comemorar. Incrível, não é? Isso, na verdade, corresponde a duas vezes e meia o orçamento da Unicamp e é quase o orçamento da cidade de Campinas. Quer dizer, é um número que realmente mostra a importância que tenham essas empresas, que são empresas filhas da Unicamp. O desafio, na verdade, é conseguir acompanhar o crescimento do número de empresas e estar sempre perto do faturamento. E eu acho que uma das coisas é criar uma plataforma que faça as empresas todas conversarem entre elas e outra é projetar esse nosso ecossistema para o mundo como um todo. As pessoas verem o que a gente tem de empresas, o que elas estão fazendo do ponto de vista de melhoria da economia como um todo na região de Campinas, no Brasil e, eventualmente, para o mundo. O evento contou ainda com a premiação do Empreendedor do Ano, voltada à rede de empreendedores da Universidade. O empreendedor do Ano 2018 é Paulo Gurgel Pinheiro, fundador da Rubox. A Rubox desenvolveu um sistema para que cadeirantes possam controlar o movimento de cadeiras de rodas utilizando movimentos faciais. Paulo Pinheiro também foi vencedor da categoria Inovação. Uma tecnologia de reconhecimento facial de precisão, que nunca antes foi utilizada na área da saúde e agora passou a ser utilizada na área da saúde, onde a gente é capaz de detectar microexpressões faciais, como um beijo, um sorriso, e traduzir essas expressões em comandos para controlar uma cadeira de rodas, devolvendo autonomia e mobilidade, autoestima para pessoas tetraplégicas, pessoas portadoras com ela ou qualquer pessoa que tenha dificuldade em locomoção. O encontro Unicamp Ventures 2018 também foi marcado pela troca de presidência do grupo. Com a saída de Fábio Pagani, empreendedor em série, entra José Augusto Moura, sócio da BRSA. O foco agora é estabelecer estratégias de marketing para o fortalecimento da marca Unicamp Ventures no ecossistema de inovação e empreendedorismo. Apesar de ser engenheiro, eu tenho uma agência, já faz bastante tempo, trabalho com marketing, comunicação. E uma coisa que a gente percebe que pode ser melhorada é justamente essa troca de informações com as empresas filhas e com esse ecossistema, com os professores, funcionários. E a gente acha que o Unicamp Ventures pode ser o hub de ligação entre esse ecossistema. A gente aprende muito no Unicamp Ventures, amplia a rede de contatos pessoais, inclusive, mas amplia a rede de contatos entre as empresas. Isso que eu acho que é o mais interessante. Você começa a escutar, ah, eu estava precisando de tal coisa. Não, espera aí, tem um professor que eu conheço que faz isso. Ah, tem uma outra empresa que pode te ajudar nisso. Então, essa facilidade que se tem de juntar essas 700, agora 700 empresas, para que elas produzam mais junto, eu acho que é isso que ele pode aproveitar muito. Ainda mais na área dele de comunicação. O último levantamento realizado pela agência de inovação Inova Unicamp revelou que 85% das empresas filhas da Unicamp são formadas por alunos ou ex-alunos da universidade. E o grupo Unicamp Ventures reúne esses empreendedores em prol de desenvolver um ecossistema mais inovador e empreendedor. É empreendedor e tem uma empresa filha da Unicamp? Não deixe de se cadastrar e acompanhar as novidades do grupo. Mais informações em www.inova.unicamp.br barra Unicamp Ventures. Legenda Adriana Zanotto